MÚSICA 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 Porra, se eu te incomodo, eu ligo o celular Também pode ser riso, mas também pode ruxar Se não gosta da mentira do meu jeito, eu devo já sento muito Olha como que eu tô preocupado É o Brasil do Teboche É o Brasil do Teboche Calma, menino Você tá falando pra geral E eu vivo assim, vivo como jeito, eu pago meu boleto Porra, se eu te incomodo, eu ligo o celular Também pode ser riso, mas também pode ruxar Se não gosta da mentira do meu jeito, eu devo já sento muito Olha como que eu tô preocupado É o Brasil do Teboche É o Brasil do Teboche É o Brasil do Teboche É o Brasil do Teboche